O entrevistado de hoje na sabatina com os candidatos que disputam o segundo turno em Aparecida é Leandro Villela do MDB. A ordem das entrevistas foi definida em reunião com representantes dos dois candidatos. Lembrando que a duração da entrevista é de 10 minutos e o candidato tem o tempo máximo de 2 para responder a cada pergunta. Candidato, muito obrigado pela sua vinda aqui. Boa noite. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite a todos os telespectadores, a todos os aparecidenses, a Rede Record. Obrigado pela oportunidade. Vocês, mais uma vez, contribuindo com o processo democrático, com esse processo eleitoral. Candidato, o senhor passou praticamente o primeiro turno todo em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto na eleição de Aparecida. Depois, virou ali no finzinho e quase ganha no primeiro turno. Faltaram, se não me engano, dois pontos percentuais. O que foi que faltou? Olha, Carlos Magno, não faltou. Eu só tenho que ter, agradecer a todos os eleitores, a população aparecidense, que acreditou em nós, que confiou no nosso projeto, nas nossas propostas, nos nossos compromissos. A nossa história com a Aparecida, que começa em 2009, com a vinda do prefeito, então prefeito Maguito Vilela, saudoso Maguito Vilela, faz um grande governo de transformação. Eu, deputado federal, à época, e viemos e trabalhamos muito, entregamos muito a Aparecida. Então, o que houve foi que nós começamos uma campanha eleitoral já tardia, as pessoas estavam ainda entendendo, avaliando os candidatos. É normal nesse processo a campanha eleitoral, é para isso. E eu digo que nós tivemos um ótimo resultado. Saímos na frente com 48% dos votos, foi extremamente positivo. E agora estamos aí, graças a Deus e com o apoio da população, dos eleitores de Aparecida, bem colocado. E vamos trabalhar muito para que possamos fazer um grande governo, uma grande entrega e honrar com a população de Aparecida. Tem uma voz corrente na política, é de que o segundo turno é uma outra eleição. Às vezes não tem nada ou não tem muito a ver com a primeira. Qual que é a sua avaliação disso? Olha, é uma continuidade do processo eleitoral, é claro. E eu vou lhe dizer que nós estamos trabalhando, mesmo tanto ou mais, lutando aí nesse processo. As pesquisas internas que nós temos, todas elas são extremamente favoráveis. Nós saímos com cinco pontos de frente, Carlos Mago, já temos pesquisa aí com 15, 20% de frente. Então, é um fato, eu agradeço muito a população, a confiança, as nossas propostas, os nossos compromissos, tudo aquilo que nós temos da história e que nós vamos fazer pela nossa cidade. de Aparecida, que é a confiança da população. O senhor negociou o apoio do William Panda? Não, 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 não. Mas é importante que pelo menos o eleitor dele vote na sua candidatura, já que ele teve muito voto também, né? Olha, Carlos Mago, assim como eu vou governar para 600 mil habitantes, para 340 mil eleitores, 600 mil habitantes que é a população de Aparecida, é claro que eu estou pedindo o voto de todos os eleitores de Aparecida, para todos, né? Então, nós vamos fazer um governo para 600 mil pessoas. O seu adversário, o professor Alcides, continua batendo na tecla de que o senhor não é de Aparecida, que o senhor é lá do sudoeste do estado. Enfim, qual que é a sua relação com o Aparecido? O senhor mora lá, ele disse ontem que nem morar lá o senhor mora. Deixa eu lhe dizer, o professor Alcides continua sendo professor Alcides, né? A mesma prática, a mesma conduta, eu não vou entrar nesse joguinho dele, vou lhe dizer uma coisa, ele nasceu aonde? Ele falou, ele teve a humbridade de dizer isso aqui? Não, né? Esse é o professor Alcides. Professor Alcides, sua máscara caiu, amigo, não adianta mais. Então, o professor Alcides nasceu em Remanso, na Bahia. Eu nasci em Jatai, Goiás, não nego as minhas origens, quem nega as suas origens não é decente, o que ele não é? Ele não é decente, não é um homem correto, não é um homem íntegro. E com essas falas, agora, vamos dizer de propostas, ele não queria debater? Ele falou que queria debater? O que o professor Alcides tem a debater? É o que ele fez, o desrespeito às mulheres? Com duas mulheres, inclusive uma grávida? É o desrespeito que ele fez com Maguito essa semana, vocês viram? Quando ele veio criticar, o Maguito está morto e enterrado? É o que ele fez com a Ravena, com a jornalista Ravena, que ele não teve coragem de defendê-la de um agressor, que é o que ele dá de exemplo, que é um assessor dele? E ele não teve coragem de intervir e defender a Ravena? Quer dizer, esse é o professor Alcides, mas a parecida conhece ele. O homem que é investigado de vender vagas do curso de medicina, o homem que foi demitido porque recebeu 20 anos sem trabalhar, o homem que foi expulso das categorias de base do Atlético, o homem que saiu no Fantástico, saiu no Fantástico, desviando recursos do gabinete dele como deputado federal. Esses são os predicados do Alcides, que todo mundo sabe, o Carlos Magno. Então, eu não vou entrar nesse joguinho dele, não. Olha, vou dizer, nós vamos fazer um grande governo para a parecida retomar o processo de transformação e a parecida vai ser a melhor cidade para se viver neste estado, uma das melhores do Brasil. Pode acreditar, meu irmão, vamos pavimentar todas as ruas habitadas ainda não pavimentadas, vamos criar as 9 mil vagas desse meio, substituir toda a iluminação pública da nossa cidade, cuidar da zeladoria, da limpeza da nossa cidade. Vocês vão ver, da saúde pública. Obrigado, candidato. Eu não posso me furtar a uma pergunta, porque foi mencionada por ele também, de que houve um estupro dentro do seu comitê. Que história que é essa? Mais uma vez, o professor Alcides mentindo. Ele disse que um comitê no Jardim Tiradentes. Eu não tenho, nunca tive comitê no Jardim Tiradentes. Isso é coisas do professor Alcides que é enrolado, tudo quanto é sujeira, ele está no meio. Já viu o negócio deles? Falar que é coisa certa, não, mas coisa suja é a cara do professor Alcides. Então, o que é que ele está tentando criar isso? Tanto que a justiça derrubou e tirou da veiculação, do programa. A justiça derrubou. Mais uma vez, a justiça condena o professor Alcides. Mais uma vez. E ele insiste ainda, Carlos Magno. Então, esse é ele, a conduta dele. Não tem vínculo nenhum conosco, nem com a campanha, nem com nada. Tem um boletim de ocorrência. Tanto que a justiça derrubou. E ele insiste em descumprindo as ordens judiciais. Mas, esse é o Alcides, que é acusado de tantos malfeitos e que está aí, inclusive, respondendo um pade. Respondeu esse pade. Ele fala que não. Quer dizer, ele, professor Alcides, tem que ter a honra. Assume. Diga. Peça desculpas se o senhor tiver essa sombridade, essa humildade. Mas, diga a verdade para as pessoas. Entendeu, Carlos Magno? Então, infelizmente, é isso que ele faz. Quando ele fala que não criticou o Agamap. Ele criticou o Agamap. Ele criticou a gestão do Albert Einstein. Diferente do que nós vamos fazer. Nós vamos ampliar. Nós vamos manter a gestão do Agamap sobre a gestão do Hospital Israelita Albert Einstein. Vou ampliar. Vou colocar o tratamento oncológico e cuidar das pessoas. Assim como eu vou humanizar o atendimento público na saúde da nossa cidade de Aparecida, que hoje está do jeito. Sabe por quê? Porque o secretário de saúde, Carlos Magno, a indicação dele já está lá. O secretário de saúde é a indicação do Alcides. Vocês sabiam disso? Pois é. Então, é para a população ficar sabendo. Se o senhor for eleito, o que o senhor considera mais urgente para fazer em Aparecida? Olha, prioridade. É retomar as obras paralisadas que estão lá, principalmente pavimentação asfalto, Carlos Magno. Olha, Buriti Sereno, Conde dos Arcos, Chaca Santa Luzia, Rosa dos Ventos, Rosa do Sul, paralisaram as obras. Estão lá. 60 milhões sem pagar as empresas e a população daquele jeito. É nós criarmos as 9 mil vagas de cimeio para as crianças e as mães deixarem os seus filhos e poder irem trabalhar. Sabe o que descobri hoje? Sabe aqueles totem de segurança? Sabe quanto que eles pagam por mês para aqueles totem de segurança? Por totem daquele, 14.850 reais. Um milhão e meio por mês. Aí não tem jeito mesmo de ter vaga de cimeio não. Então, governar é planejar, é seriedade, é transparência e fazer o que a população precisa. E nós vamos disponibilizar essas vagas. Vamos cuidar da zeladoria da cidade, a limpeza da cidade. A cidade não tem varrição, está suja e nós vamos cuidar da nossa cidade. Substituir toda a iluminação pública da nossa cidade, Carlos Magno. Trocar de vapor de sódio por LED, deixando a nossa cidade segura, embelezada e uma cidade onde todos possam ter autoestima por ela. Vamos voltar a florir a cidade, deixar a nossa cidade bonita, apresentável e vamos cuidar da saúde pública, como eu lhe disse. Manter o Agamap, a gestão do Einstein, ampliar e trazer as policlínicas. Padrão, governador Ronaldo Caiado, diga-se passagem que nos apoia. O melhor governador do Brasil está conosco, é o governador Ronaldo Caiado, governador da segurança pública, o governador que elevou o débito da educação em primeiro lugar. E nós vamos fazer um grande trabalho também humanizando e acelerando os procedimentos de consultas e exames nas policlínicas que vamos criar. Tem uma questão bastante polêmica lá em Aparecida, que é a questão do complexo prisional. Tem muita gente que é contra, muita gente que é a favor ou que ele mude. Qual que é a sua posição sobre isso? É retirar o complexo prisional dali, o CEPAG, daquela CPP, daquele lugar, levar para uma outra área, ali transformar em área... Só a CPP? Porque a CPP é apenas parte do complexo. Não, tudo. Tirar o complexo prisional todo de lá, ali vai ser área urbana e empresarial. E o complexo vai para uma outra região. Isso é um compromisso do governador Ronaldo Caiado, do vice-governador e nós para com a nossa cidade. Dentro de Aparecida mesmo? O certo era tirar fora, né? Isso nós vamos discutir com o governador num segundo momento, mas daquela região nós vamos tirar. Muito bem. O senhor tem alguns segundos aí para um recado final para o seu eleitor, por gentileza. Eu quero rapidamente cumprimentar os professores pelo seu dia. Hoje é dia do professor, né? Os nossos professores aparecidenses, nossos professores goianos e do nosso país, pelo trabalho que sempre dedicaram na transformação da nossa sociedade. Quero também aqui agradecer a cada um dos aparecidenses, aos 109.793 votos, dizer dos nossos compromissos, da nossa seriedade e do nosso time. O nosso time é o governador Ronaldo Caiado, o ex-prefeito Gustavo Mendanha, o vice-governador Daniel Vilela, dona Gracinha Caiado e nós que vamos com os aparecidenses fazer um grande trabalho. E por isso, peço o seu voto de confiança, Vilela 15, no dia 27 de outubro, para governarmos e honrarmos e fazer um grande trabalho pela nossa cidade. Candidato, muito obrigado. Sucesso aí na campanha. Em paz, se Deus quiser. Casmar, obrigado a você e a Record, a toda a sua equipe e dizer a vocês uma coisa. Chega, chega, porque acabou o tempo. A Aparecida será a melhor cidade para se ver nesse estado, uma das melhores do Brasil. Você pode conferir essa entrevista completa daqui a pouco no nosso canal do YouTube. A Aparecida será a melhor cidade para se ver nesse estado, uma das melhores do Brasil.